Bem, sonhar fumando é planejando. Duas pessoas sonharam com você, você com tatuagem e fumando. Como fosse um mala, né? É. Aqui, duas pessoas sonharam comigo, cheio de tatuagem. Sem camisa e até fumando. O que pode ser? Eu sou diácono da igreja. É, isso pode ser um espírito de calúnia. É. Um espírito de calúnia. Existe, tá? É. São espíritos que têm especialidade em caluniar. Geralmente, eles fedem. É. Todo animal de cheiro é de fama. É o... Como é o nome? É o bicho que fede, tacaca. É. Todo animal que cheira é de fama. Existem espíritos de defamação. E esses espíritos de defamação, eles geram sonhos nas pessoas. Por isso que eu não gosto de interpretar sonho comigo. É. Porque eu não sei qual é a origem desse sonho. Um demônio pode aparecer. Gambá, por exemplo. Um demônio pode aparecer nos sonhos e dizer, eu sou um anjo. Se afasta desse crano? Pode. E se o cara não for esperto, vai cair na onda do demônio. A Bíblia não fala que ele se transforme em anjo de luz? E pode ser um anjo? Pode. Mas pode ser um demônio. Então, assim... Esse tipo de sonho havia muito. Mas não era como se eu tivesse desviado. É. Eu fui vítima de visões assim. É. Fui vítima desse tipo de visões. Já contei aqui. No dia que eu fui batizado com o dono da palavra. É. Arre, pei, pei, pei. Eu falei, meu amigo, que a minha voz trondava o mundo. Foi. Eu fui para uma vigília. Eu gostava muito de vigília. Eu fazia a vigília da sexta para o sábado. Mas era a vigília mesmo, tá? Era. E fazia do sábado para o domingo. É. Eu era radical, velho. Era. Radical mesmo. Bem, eu não queria a benção de Deus. Então, eu tinha que buscar. É. A tatuagem... É... Depende da tatuagem, né? Pode ser maldição. Hereditária. É. Mas, nesse caso aí, o sentido geral do sonho é difamação. É. A tatuagem não é difamação. A tatuagem é marca. É marca, é. Pode ser de Deus. Pode ser do diabo. Pode ser da etnia. E aí, eu fui pregar. O pastor disse, Venha pregar que vai ter uma grande concentração a noite inteira. E aí, realmente, a igreja estava lotada. Foi numa cidade, vizinha. É. E eu fui. Cidade de Pocinhos. É. Pregar nessa grande igreja. A maior igreja da cidade. Então, quando foi meia-noite, me deram o púlpito. É. Mas eu vinha no fogo tão grande, gente. Que houve um domínio do auditório. Eu falei como se estivesse saindo fogo da minha boca. Quem acreditar, acredite. Ali foi o batismo com palavras. Batismo da palavra. O dom da palavra. É. Porque eu perguntei para um pastor antigo. Qual é o dom que eu devo pedir a Deus? Porque a nossa igreja corria muito atrás de dons. Dom de revelação. Dom de visão. Eu já tinha o dom de visão desde pequeno. Eu via as coisas. Quando eu me casei, esse dom pegou o orçamento também. Mas ele disse. Peça o dom da palavra. Que você, com o dom da palavra, você conquista o mundo para Cristo. Eu disse. É mesmo. Aí comecei a orar pedindo o dom da palavra. Jejuar. E nessa noite foi o treco-treco. Foi. Estamos aqui com o evangelista. Juízo. Na época eu já tinha programa de rádio. E eu fui ao auditório cheio. E o arreitório. Rapaz do céu. Eu nunca senti tanto poder na minha estripa, na minha língua. Foi. E o arreitório. Parecia que eu estava soltando fogo pela boca. Que nem aquele cano de escape. Daquele escape. Que fica. E fica soltando fogo. E eu. Rapaz. Teve uma hora que teve que um irmão até me segurar. Que eu fiquei. Como se quisesse desmaiar. Foi. E o auditório se levantava. As meninas pulavam. Era. Ali foi um tchan. Tcharam de tchan. Foi maravilhoso. Eu não saio da minha mente. A igreja toda pulando. Saltando. Parecendo que estava matando formiga. Uh. Uh. Ah. Mas eu falei. Eu falei. É. Eu falei. E não era igreja do Reteté, não. Era uma igreja pentecostal. Mas não era do Reteté, não. Mas todo mundo. O pastor dançou. Todo mundo. Foi uma coisa incrível. Foi. É. Parecia que saia fogo da minha boca. É. Canta. Eita. Que maravilha, Jesus. É. Quando eu estava no fogo. Eu percebia. É o dom da língua que está baixando em mim agora. É. E o Jesus. Mata. E eu. Azequiel. eu me lembrei de Pedro claro que não foi como Pedro mas puxa quando eu terminei a galera estava aleluia era todo mundo pulando, porque a energia faz a pessoa pular que nem pipoca, todo mundo aleluia, aí naquela época as meninas ficavam próximas de pastor que tinha poder quando um pastor estava cheio do poder as meninas perceberam que eu era solteiro, que eu não tinha aliança quando eu desci do altar e fui lá para o meio da galera estava meu primo lá eu fui lá para o meio da galera minha rodeia umas cinco meninas tudo encostou em mim para pegar o suor antigamente tinha isso hoje não tem mais não qualquer coisa que você deixasse elas carregavam um lenço porque elas queriam pegar um são não era frescura não não era chamego não era isso mesmo, eles pegavam um lenço parecido com aquele apóstolo os caras carregavam lenço o apóstolo deixava a cueca os caras carregavam a cueca e aí eram as meninas tem, 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 tem tinha uma que ficava perto de mim pá, pei, 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 tá, tá, tá era eu me senti no céu foi ai que maravilha véi olha ó que maravilha você cumpriu o que o pastor falou peça o dom que você mais usa né, você já tem um dom de visão peça pra Deus aperfeiçoar e peça o dom da palavra que você conquista o mundo você falando bem você conquista o mundo rapaz Deus fala na boca dos outros véi Deus fala olha é isso era meia noite eu preguei até uma da manhã uma e pouco quando foi duas horas da manhã chega um carro lá na igreja um carro com um cara uma mulher e três filhas fêmeas três filhas fêmeas é esse rapaz veio do Rio de Janeiro é aí as vezes no Nordeste quem é de fora presta mais do que é de dentro né é e o pastor já tivemos uma palavra maravilhosa com o evangelista já é isso hã e agora mas o nosso irmão chegou do Rio de Janeiro ele é carioca rito rito hum e ele vai nos trazer uma palavra que ele tem experiência lá no Rio de Janeiro nas favelas e ele vai nos trazer uma palavra aí todo mundo é do Rio de Janeiro Rio de Janeiro mija olha Rio de Janeiro é e até eu fiquei Rio de Janeiro e as meninas perto de mim antigamente tinha isso era demais, eu não sei se algum pentecostal aqui, mas no meio do pentecostal existe muito isso carregava o sapato do pastor era, porque a gente não tirava o sapato para pular, quando procurava o sapato estava mais não, os caras carregavam atrás da unção unção e energia então tinha sido uma noite maravilhosa mas o que? mas esse cara do Rio de Janeiro não sabia que eu tinha pregado me viu lá no meio da galera, as meninas lá de lado meu primo também e aí ele começou a pregar sobre pecado eita pila, Deus vai revelar pecado agora as irmãs fuxiqueiras amam isso, quando Deus revela o pecado só quando Deus revela o pecado delas, aí elas não gostam e aí ele começa a pregar revelação do pecado, que o Espírito Santo matou fulano, que o Espírito Santo matou Cicrano olha e eu lá no meio da galera tem um irmão fumando aqui em nosso meio Deus vai revelar e vai mostrar esse cabra safado fumado aí o cara fumando olha eu vou dar três minutos para esse irmão disser sou eu e vim de joelho aqui pedir perdão de joelho é melhor e eu o cara fumando escondido na igreja quem está fumando aqui olha se entregue irmão não o Espírito Santo vai desmascarar você eu digo os caras de São Paulo não desmascam mesmo São Paulo não é do Rio é e as irmãs olha olha eu olhava para as irmãs e dizia eita pila e o cara não sabia não o cara do Rio de Janeiro não sabia não que eu era evangelista que eu estava no meio da galera eu não queria ficar no meio do espaço não eu queria ficar no meio da galera cheio de unção o Espírito Santo vai revelar o pecador entre nós todo mundo revela Senhor revela Senhor fala Jesus é é mesmo é diga diga a igreja lotada três horas da manhã diga que você está em pecado e eu pouparei o seu nome é mesmo é esse que é esse otário é o otário fumando você não vai dizer não você não vai dizer não é você o Espírito Santo de Deus está revelando que é você aí o dedo dele veio para mim aí eu fiz olhei para trás olhei para um lado olhei para as meninas olhei para o meu primo olhei para os caras enfim eu é você mesmo pecador ai te lasca filha rapaz ave maria velho ave maria meu irmão olha eu nunca fumei na minha vida eu tenho muitos pecados agora fumar nunca fumei eu passei até um dia fumar mas eu não fumei nunca fumei não minha mãe fumava nunca discriminei minha mãe para não dizer que eu nunca botei um cigarro na boca eu acendi uma vez para minha mãe assim botei na boca toma mãe eita pila e ele meteu o dedo meteu sem pena você é um pecador miserável pecando na igreja escondido fumando cigarro eu vi um cigarro na sua mão seu pecador miserável rapaz as irmãs que estavam já saíram de perto de mim o problema dos crentes é isso né quando alguém diz fulano peidou aí todo mundo acredita fulano cagou aí todo mundo acredita a calúnia na igreja é bom demais só basta você dizer todo mundo acredita né olha ele sentiu a caatinga do cigarro olha e ele disse você aí eu falei eu é eu ele disse é você mesmo você está fumando escondido na igreja você não tem vergonha não rapaz que vergonha da pila filho de rapariga olha era o irmão filho de rapariga tem muitos irmãos filho de rapariga também é oxi oxi eu disse irmão eu nunca fumei não mentira do satanás você é o mentiroso pra 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 a igreja calou porque a igreja não compreendeu que um pregador pregasse tão forte e de repente fumasse olha olha e aí o otário aqui insistiu eu digo eu nunca fumei meu irmão é olhar a revista de greta eu já olhei mas assim fumar fumar eu nunca fumei não velho eu não entendo esses caras os caras fumam maconha a vida toda cheira cheira pó e vai pra igreja vira sucesso vai pro púlpito os pastores botam no púlpito o cheirador de pó mas o caso do cigarro mas eu não fumei eu disse eu não fumo meu irmão eita que Deus vai revelar Deus vai revelar Deus está revelando esse pecador miserável se fosse hoje eu mandaria ele tomar no vai te lascar velho mas era jovem né mas eu ainda insisti eu digo eu nunca fumei meu irmão você quer você quer você 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 quer contradizer o Espírito Santo aí eu disse não eu quero contrazer o Senhor o Espírito Santo é verdadeiro mas ele sabe que eu nunca fumei o que rapaz além de fumador ele é mentiroso é um é um negócio fogo estranho no meio da igreja acabou comigo filho de rapariga olha não ele veio do Rio de Janeiro ele tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro de manhã aí foi pra uma vigília de tarde ele estava querendo se amostrar porque ele era carioca entendeu no meio dos nós matuto aí mas foi um show aí ele pregou de 3 da manhã 5 da manhã em cima de mim foi aí chegou uma hora que eu relaxei eu digo eu fico dizendo que não é ele fica dizendo que é e ele pregou sobre o pecado de Acã o pecado da baixa da égua o pecado da casa do car pegando pecado Deus vai abrir no cova Deus vai matar Deus não sei o que lá meu Deus do céu é é o Espírito de deformação eu sei que todo mundo erra né todo mundo erra amor todo mundo vai errar não existe pastor que não tenha erro é como o político que todo político tem processo né todo pastor porque o pastor é humano todo pastor todos nós temos erro do diácono ao presbítero eu não estou dizendo que eu não tenho erro não mas fumar eu nunca fumei não tá seu cabra safado olha e aí meu amigo ele insistiu quando eu olhei de lado as irmãs desapareceram ficou só eu e meu primo no banco os irmãos saiam de perto da gente por isso não se engane muito não com a igreja não viu se engane não que os mesmos caras que ovacionaram Jesus Cristo no domingo de Ramos foram os mesmos caras que mandaram Jesus morrer não se iluda muito com a população não tá a população te elogia hoje e te condena amanhã é todo mundo saiu véi só ficou eu e meu primo e no banco da frente e ele lá Deus vai pesar a mão Deus vai se lavar olha eu vou dizer é porque hoje eu tô um coroa chato né eu mandava ele tomar naquele canto hoje é era vá te lascar seu falso profeta é mas ele deu um show ele cagou andou e rebolou em cima de mim olha quando foi 5 horas da manhã terminou o culto a vigília né é aí tudo cansado passou a noite toda orando e ninguém quis falar comigo lá na igreja ninguém acho que eu era tão pecador né tão pecador é virgem Maria isso faz eu tinha 16 anos olha se eu tinha 16 então com mais 34 é 40 é não mais 24 é rapaz aí é um espírito de deformação aí cuidado com esse tipo de sonho sonho de chifre sonhei que fulano tava botando chifre cicrano é e as vezes até com uma pessoa já vi gente dizendo eu sonhei com a irmã fulana e um homem se aproximando dela querendo coisa é e eu fui analisar o sonho eu digo não é a irmã fulana era ela uma pessoa se aproximando dela um professor se aproximando dela pra creio nela e ela sonhando que era a irmã da igreja que tem um cara se aproximando dela e tava tendo um treco treco uma tesão no ar então o sonho tava trocado na verdade era ela que tem um professor de oi querendo pegar ela olha aí onde nasce a confusão interpretações erradas e calúnias eu sonhei que a irmã botou chifre cicrano eu sonhei que fulano levou gaia isso é o submundo das revelações e tem demais tá tem demais e as vezes o personagem é trocado o caba sonha a mulher do outro cara botando gaia nele e atua eita lasqueira véi é mas existe também esse treco treco aí que mas o cara não era de Jesus era não é ainda ele se tornou um dos principais da igreja aqui da região porque ele é do Rio de Janeiro é tesoureiro da diretoria tudo 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 por isso que o pastor ele tem que saber administrar e ele se tornou meu amigo é ele é safado mas é meu amigo mas ele esqueceu por que ele esqueceu? porque quem bate esquece mas quem leva se lembra Virgem Maria é quem bate esquece então durante 30 anos ele foi meu amigo ele gostava de conversar comigo até puxava a conversa comigo é ele ia para o programa de rádio que eu tinha e eu nunca passei na cara dele Xano eu nunca passei na cara dele ele esqueceu que era eu aquele jovem que estava lá era eu ele foi pregar várias vezes na minha no rádio olha ah olha e eu olhando para a cara dele as filhas dele era tudo mocinha nova se casaram né é e eu nunca disse a ele até hoje quando ele me vê ele diz então esse tipo de sonho é perigoso acontece muito na igreja na verdade as irmãs estão dizendo que você está desviado e fumando né escondido ou que você está fazendo alguma coisa errada é e elas acreditam nisso é e aí a questão né é a questão que tem muito isso sonho de chifre sonho de fumar fumando baseado fumando maconha cheirando cocaína tem muito esse tipo de sonho mas às vezes são espíritos que provocam esse tipo de sonho e aí as pessoas acreditam acredita acreditando mesmo gente e às vezes o personagem é trocado vamos tomar santa ceia vamos vamos é o personagem trocado é assim é quando você sonha com uma pessoa e é com a pessoa mesmo como esse caso obrigado meu amor aqui ó vamos tomar santa ceia agora tá vendo prepara aí tá esse caso da menina aí que sonhou né que a amiga dela estava tendo um borogodó tem alguém se aproximando da amiga dela era ela mas é engraçado como a gente não olha para o nosso próprio rabo né é mas o sonho codificou é o sonho codificou o sonho ele codificou e botou assim a amiga mas na verdade não é amiga e um homem se aproximando com intenções sexuais da amiga da igreja aí logo ela pensou hum será que aquela amiga está cedendo para alguém mas não era isso era um homem se aproximando dela olha então existe erros de interpretação existe má vontades né sonhar fumando está ligado a planejamento e não a pecado agora tem fumando maconha cacaína essas coisas esse negócio de tatuagem né então essa multidão dos sonhos deve ter muito cuidado né é é porque as vezes um espírito está no cara né um espírito está no cara e esse espírito quer defamar outra pessoa aí dá uma visão aí dá uma visão dá um sonho aí a pessoa acredita né é como o sonho que a irmã sonhou que o marido ia morrer e ela contou para o presbítero que o marido dela ia morrer e o presbítero era solteiro olha aí ele disse olha eu sonhei com o meu marido morrendo mas eu sou casado há tanto tempo eu não sei viver sem homem quem vai cuidar das minhas filhas ao presbítero coitada é mas eu acho que é Deus que vai levar ele mesmo é e agora quando eu levar ele é aí arruma outro né é mesmo é já vou orar para Deus mandar outro é aí assim é o senhor é solteiro né presbítero sou aí se meu marido morrer eu sou assume que eu sou bonita e gostosa é vamos pensar nisso né é vamos fazer o teste de drive limpar limpei que sonho foi teste drive à vista tá e o cara não morreu velho faz 30 anos que sonho mais doido bota doido nisso é assim o senhor sabe né que eu não sei viver sem homem ou sou uma mulher caseira aí se meu marido morrer o senhor pebito pebito o senhor assume eu eu sou bonito e gostosa é mesmo é é eu só acredito vendo opa é você eu sou que nem tomé eu só acredito em que eu vejo e que eu pego olha é assim já que ele vai morrer o sonho mostrou que ele vai morrer né aí nós assim um teste drivezinho outro teste outro teste outro teste outro teste vai ficar viúva e é mas eu tomo conta é é eu sonhei que o seu marido não é de Deus eita rapaz diga logo eu quero te comer pronto deixa de frescura fica dizendo que é Deus Jesus vai logo direto véi ah porque Deus mostrou que o seu marido não presta e é é você merece uma pessoa melhor de Jesus tipo eu epa esse cara sou eu é é Deus revelou foi foi Deus revelou que o seu marido é um safado e que Deus vai abrir um buraco e vai botar ele dentro agora assim aí se Deus abrir um buraco e botar ele dentro aí não é conversa né é mesmo é mas você sabe né todo mundo tem teste drive né é é ah eu sou tão inocente é mesmo não é inocente a Maria o é essas revelações existem muito tá não parou aí não então o cara veio dizer que eu fumava véi é era hum me disse mesmo disse na cara de pau mas eu nunca passei isso na cara dele porque quem tem vergonha não faz vergonha a ninguém né é mas até hoje quando ele me vê no centro ele já tá velho já olha isso não acontece no mundo evangélico mas não acontece não isso é tudo faca news é a lei o teste drive é uma lei do PROCON é mesmo né é aí tem tem missionário ai Deus me revelou que seu marido é do diabo é eu sou de Deus é é então essas coisas existem né então ela sonhou com você fumando já umas duas irmãs sonhou sonhou você tá fumando né você tem tatuagem isso é quase uma praga como se alguém estivesse torcendo pra você cair no mundo e ir fumar e ter tatuagem cuidado viu pra que não se cumpra não porque as vezes não é Deus revelando é praga aí tenha cuidado quando alguém chegar eu tive um sonho com você você já fica de orelha em pé é pra ver se sua alma tá fechada ou aberta né é é no mínimo se alguém tiver um sonho assim repreender né que nesse sonho aí você tá tá desviado né fumando cheirando cheio de tatuagem isso não é bom é bom hã então deve-se orar pra que não aconteça ore pra que não aconteça mas não dê muita margem não tá se você der margem é uma fila não fica olhando que você tá enquanto você tá fumando com tatuagem tá bom demais mas se você decora eles vão aumentando vão aumentando daqui a pouco você virou é duke cream é é então assim se você der margem daqui a pouco você vira mulher vira homem vira não sei o que lá a turma vai tendo visão 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 é eu acredito numa interferência na igreja e eu já contei aqui de um pastor americano que tinha um cachorro dentro da casa dele era um demônio que usava uma irmã em profecia eu acredito que existe esses treco treco mesmo lá dentro então quando tiver culto de reteté ou as irmãs muito cheias de visão a pessoa pode ter uma visão distorcida uma visão que não tá mal compreendida você tá entendendo não é porque a pessoa é mal não é porque nós somos fracos é é aí assim a pessoa pode ter uma visão às vezes um sonho erótico é eu acho que Deus revelou foi assim eu sonhei com você sonhou fazendo o que assim eu tô com vergonha de dizer ah é foi bom demais eita vamos cumprir esse sonho olha né haver um sonho erótico que a pessoa tem um tesão embutido então isso é uma coisa muito íntima da pessoa né não se deve contar na igreja não é nem contar pros irmãos quando o sonho é ruim não sai contando pra todo mundo não tá e se você acreditar num sonho ruim lascou quebra lascou o primeiro passo para um sonho ruim acontecer na vida de uma pessoa é a pessoa acreditar nele é valei-me nosso senhor olha é então se você tiver com a alma aberta você diz depois você me conta depois você me conta o sonho é eu vou ali já eu vou ali me já daqui a pouco tu me conta amanhã tu me conta porque você tá com a alma aberta tá entendendo é abre-se as portas da esperança Francisco você é demais abre-se as portas da esperança é porque assim se todo sonho bobo que a gente tiver for cumprir aí lascou porque tem aqueles sonhos que é da carne é da solidão é um sonho codificado né entendeu como é a coisa é é às vezes é uma tesão que o caba tem o caba usa isso porque quer pegar mesmo diga ó quero pegar pronto você vai dá não vai pronto mas fica dizendo não Jesus revelou Deus mostrou assim é mas existem entre os céus e a terra muitas coisas que a gente tem que compreender né mas existem muitos sonhos de calúnia é tem pessoas que ficam vindo isso aconteceu num filme chamado as bruxas de salém anote aí as bruxas de salém é as bruxas de salém as meninas entravam em transe aí ficavam aí chegava alguém e dizia mariquinha ah mariquinha bruxa mariquinha bruxa aí o pastor na época era igreja calvinista matava as pessoas porque as meninas falavam o nome da pessoa só parou a matança quando eles tentaram matar a mulher do coronel a mulher do coronel o coronel entrou na igreja deu umas porradas no pastor disse ei minha mulher não é bruxa não mas as irmãs revelou que revelou uma merda rapaz revelou uma merda isso é uma revelação de merda é mas ele já tinha matado umas 30 pessoas o pastor da igreja calvinista é o nome desse filme é as bruxas de salém era um bocado de jovem tudo donzela veio procurar um homem pra casar fica aí chegava alguém perto e dizia toinha toinha aí ele dizia toinha é bruxa toinha é bruxa aí eles iam lá e matavam toinha óinha matavam enforcado no cavalo isso tá na história isso é história o nome do filme é as bruxas de salém é então tem que ter cuidado com esses treco treco porque tudo neste mundo pode ser mal entendido né é uma esquizofrenia coletiva pastor exato quem nunca assistiu assiste as bruxas de salém o filme as bruxas de salém é um filme real é existiu mesmo de verdade e foi foi é pastor aconteceu era da família minha inventando para o pastor dela me queimar tem essas coisinhas aí isso é um espírito de acusação tá a ver o cara tem uma ideia aí tem um sonho às vezes é o demônio próprio que dá o sonho ou é a carne tá entendendo nós é carne né gente carne é safadinha mesmo é pois é faz tempo esse filme faz isso foi mil e seiscentos é foi nos estados unidos as bruxas de salém baseado em fatos reais é aí você dá uma olhadinha era a igreja calvinista era os era os intocáveis não impecáveis não era os quem colonizou os estados unidos foi os puritanos puriri 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 puritanos estuda a história dos puritanos existe um povo chamado puritanos é esses puritanos trouxeram para os estados unidos muita coisa boa eles eram corretos eles eram radicais mas alguns deles eram radicais demais é é os puritanos e calvinistas a maioria dos puritanos eram calvinistas o nome dele era sola biblia sola biblia mas para matar um era no estantezinho e era era vim vim tem até hoje jornais revistas puritanas ou nome purita é puritanismo então os puritanos deram aos estados unidos coisas boas que é o radicalismo né é os puritanos eram voltados à pureza eles não dormiam vestidos não dormiam pelados era era um treco treco muito assim radical mas aquele negócio quando o cara é duro de um lado é mole do outro então eles eram muito radical de um lado e muito mole do outro é o puritanismo teve seus problemas como todo sistema tem né e um deles foi esse eliminação de pessoas por pecados é crentes já mataram muita gente por pecados você pensou que era só igreja católica né é então era muito puritano era muito puritano se você encontrasse uma galinha preta na sua casa eles diziam que você era bruxa e queimavam você na fogueira crentes eram calvinistas puritanistas tudo sobre o puritanismo aí você vai encontrar dois lados um lado muito bom e um lado pesado né é a a Holanda era puritana hoje a Holanda é muito liberal é muito liberal a Holanda hoje é um dos países mais liberal do mundo é liberal em tudo velho não dá nem pra falar aqui que não pode falar quem era a Holanda né mas a Holanda é o seguinte tem até no livro Bahia dos Holandeses esse choque a Holanda era calvinista sobre o governo dos 19 eram muito radical prósperos davam muita margem a judeus então tem uma parte muito positiva mas a parte negativa era que se um soldado daquele dormisse com a Índia ele era morto ele era morto aquele negócio que nós até hoje tem né nós matamos os nossos soldados vê aí a direita queimando a direita a direita esqueceu a esquerda a direita agora quer queimar a direita a gente sempre foi assim nada é novo tudo é velho os puritanos é da Holanda lutavam contra os espanhóis portugueses católicos é mas se um daqueles soldados que lutou tanto pela Holanda desse um beijo no Índia ele era enforcado era enforcado é por isso que se lascaram porque os portugueses faziam filho casavam e os holandeses só casavam com o holandês é eram muito radicais uma parte boa porque eles traziam a família traziam a mulher traziam os filhos eles não adulteravam e uma parte ruim é que eles matavam os deles mesmo é eles esqueciam os portugueses esqueciam os espanhóis os franceses que eram inimigos dele e eles matavam os próprios soldados esse soldado namorou com a Índia ali mata aquele ali deu um beijo no outro ainda mata é isso já vem de distante o inimigo da direita é a própria direita quando a direita está crescendo eles mesmo se revoltam contra ele e um quer matar o outro um diz que um é ladrão diz que outro é ladrão eita isso já aconteceu várias vezes no mundo a Bíblia mostra que nada é novo tudo já aconteceu os filhos de rapaz se unem um tampa o buraco do outro mas os santos não os santos quando vê um outro quer sendo isso acontece na igreja quem foi que mais perseguiu a igreja Assembleia de Deus a igreja Batista quem foi mais que perseguia a Universal Assembleia de Deus quem foi que mais perseguiu a Adventista a Batista então não foi os pecadores perseguindo a igreja Batista não foi os pecadores perseguindo a Ellen G. White foram os crentes perseguindo os próprios crentes por isso que o inimigo da família são os seus próprios da família é aí um fica apontando a cagada do outro e esquece o cachorro brabo e vão brigar entre si isso já aconteceu está acontecendo hoje nas nossas ventas nas nossas ventas um cara que defende a família é difamado por outro que defende a família e o cara que defende a raparigagem a putaria está esquecido é mas isso sempre houve isso sempre houve é é irmão matando irmão quem tentou matar José quem foi que tentou matar José quem foi quem foi que tentou matar José quem tentou matar Abraão o próprio primo Ló quem foi que tentou matar José os irmãos gente está na nossa cara é basta um cara de direita subir o outro de direita tenta derrubar só fala nisso para com isso cara deixa de ser besta a esquerda é sabida deixa eles brigarem deixa eles se dividir eles dividem e nós ganhamos é nós defende a putaria raparigagem o abobô o nome de mãe o nome de pai tudo que é droga liberação de cocaína tudo que é ruim e eles é um brigando com o outro é mas isso está na nossa cara hoje com o advento da internet é o cara vê um pastor que tanto admira brigando contra um cara que admira ele é é um safado é um cachorro não sei o que lá é um ladrão é esquece o maior inimigo desse pastor o maior inimigo o reino dividido não subsiste mas você pode ver quem foi que perseguiu a igreja os judeus nós somos judeus também aí quem perseguiu a igreja a própria igreja quem perseguiu os crentes a igreja quem matou os próprios crentes os próprios crentes se você acha que a história está errada é há um pastor defamando o outro porque é rico olha gente o cara casado bem casado família defende tudo que é bom e não presta para um cara desse prefere apoiar o outro que defende tudo quanto é contrário isso é um sinal de burrice muito grande da nossa direita isso é uma lezeira mas nós é assim desde que começou a igreja católica perseguia a igreja evangélica a igreja evangélica perseguia a igreja católica a igreja evangélica perseguia a igreja católica você não pense que Lutero foi só rezando não Lutero matou mais de duas mil freiras sabia dessa não né estacou a cabeça delas não não foi Lutero foi os babões de Lutero foi Lutero porque se o meu babão faz o que eu quero não dá para entender não gente um cara defende tudo que é putaria raparigagem comunismo marxismo que nasceu dos protocolos do sábio de Sião um livro proibido de Salomão marxismo nasceu dos protocolos de Sião e o cara vai apoiar esse cara e o outro bem casado com mulher com filho sem gastar o dinheiro do Estado quer que ele seja santo quer fazer um exame de hemorroia nele porque o que está faltando não porque é ruim é um safado é um ladrão não sei o que lá ele já te roubou já quanto ele roubou de tu não isso é a nossa constituição nós fomos formados assim o marxismo nasceu dos protocolos do sábio de Sião que é um livro secreto e proibido marxismo pouca gente sabe que o próprio Salomão criou a doutrina principal do marxismo e dos caras da Alemanha olha agora não é assim mesmo o que pode fazer a gente também não pode ser assustado não é se o pai e a mãe brigam a gente é pelo pai e pela mãe só pelos dois né é eu estou achando que vão fazer exame de próstata naquele cara ele é virgem eu acho que não é mais concurso para homem público não é concurso para ser papa porque é tanta santidade que estão exigindo desse cara que daqui a pouco vão fazer exame de fezes exame de próstata nele com três dedos é que coisa de doido véi que coisa de doido é claro que o cara tem defeito é claro que o cara deve ter algum erro na vida me mostre um homem sem defeito me mostre hipócritas seus filhos sua igreja não mas tem que exame após toma exame de próstata porque eu fico pensando não isso não é para ser homem público não isso é para ser santo isso é para colonizar lá no papa porque é tanta exigência tanta exigência você é virgem você comer outra mulher você você e você e você e você e os crentes em cima tomem cacete olha olha estão perseguindo cegamente essa semana foi a semana da perseguição gente como nós somos burros e depois a gente pensa que é sábio né é olha é mas é um príncipe o príncipe leva no peito é para derrubar um príncipe e só outro não tente não plebeu não tente não então eu peço muito a Jesus que abençoe os príncipes do Senhor aí eu assistindo um cara que eu gosto tanto o cara se amostrando fulano fulano epa rapaz tu também tem buraco não tem qual é os teus erros hein hum impecável olha cuidado para não matar nossos próprios irmãos como o José tentaram matar ele é falamos tão mal da gente mesmo que as vezes até o padre eu vi o padre dizendo pare com isso pastor pare com isso de perseguir nossos irmãos padre valeu padre um abraço em você o padre falou muito bem por isso que eu não recrimino a igreja católica tem muita gente boa muito maravilha na igreja católica o padre diz pare com isso pastor você está errado hã? é mas é assim mesmo é um ciúminho que dá uma coceria não ama aguzinho não ama aguzinho é e foi um bispo que falou é a gente tem que ter cuidado para não atingir nossos próprios povos é mas o príncipe vai o príncipe vai quanto mais você bate no príncipe mais o príncipe cresce é não bateram tanto naquele pastor o pastor está podre de rio que grande aí não bateram tanto naquele outro príncipe é príncipe que Deus ilumine nosso caminho e nos dê a sabedoria a sabedoria do alto eu peço muita sabedoria a Deus peça peça e Deus vai te dar